No seu Roblox, você vai pesquisar pelo jogo ELF Up, esse jogo daqui. Pessoal, se você vem aqui do ladinho, já tem a opção aqui desse evento. E aqui explica o que a gente precisa fazer. A primeira coisa que você vai fazer é tá descendo aqui na parte da cidade. A gente vai tá vindo aqui, vamos apertar aqui pelo shift pra gente correr mais rápido. Chegando aqui, a gente vai encontrar essas duas moças. E vamos clicar no E pra tá conversando com elas. E elas vai dar uma tarefa pra gente tá realizando. Beleza, agora vai aparecer essa opção aqui ó, Find the Missing Books. Basicamente pessoal, a tarefa é bem simples. Tudo que a gente precisa fazer é começar a seguir essas setinhas. Elas vão ficar vermelhas pelo mapa e tudo que a gente vai fazer é ir atrás delas. Então bora lá pra primeira setinha. E já aproveita, se inscreve e deixa o seu like. Estamos muito perto de bater os 200 mil inscritos. Beleza galera, a setinha já tá bem aqui. Tudo que a gente vai fazer é vir aqui tá coletando o primeiro livro. Esse livro daqui, clicando no Ezinho. Prontinho, vocês vão ver que vai ficar aqui marcado 1. Agora a gente vai procurar aqui, aonde tá o próximo risquinho. E a gente vai ter que tá seguindo agora a setinha pra tá indo lá. Prontinho, o livro já tá bem aqui embaixo. Vamos tá coletando agora o segundo livro. Prontinho, coletei o segundo livro. Agora vamos procurar aonde tá o terceiro. Tá nessa direção. Lembrando pessoal, não necessariamente você vai pegar na mesma ordem, tá bom? Vamos pegar aqui o terceiro livro. Prontinho. Vamos procurar agora onde tá o quarto. Tá pra aquela direção de lá. Aqui, bem atrás das meninas. Agora só falta o último livro. Acho que deve ser o que tá mais longe. Ele vai ficar aqui bem no meio desses donuts. Vamos tá subindo a montanha. E pronto. Vamos tá coletando o último livro. Já coletamos. Agora a gente vai ter que devolver os livros lá pra bookshop. Que seria a livraria. Aonde as meninas estão localizadas. Então bora lá. Agora a gente só precisa falar com essas meninas. E ela vai agradecer a gente. Lembrando pessoal, você não precisa se preocupar em tá criando nada lá na sua loja. Porque esse desafio não tem nada a ver com isso. E olhem só. Já vamos conseguir pegar o item. Clicando aqui no botão de comprar, já vai tá aparecendo pra gente resgatar. E é só isso. É muito fácil, não é mesmo? E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você ir na descrição do vídeo e clicar nesse link. E esse daqui é o item que você consegue dentro do mapa. Olhem só que top. O jogo se chama My Hello Kitty Café. Esse daqui pessoal. Dentro desse mapa, vamos clicar aqui na parte dos eventos. E vamos clicar aqui em Limited e o GC. Aqui a gente pode tá pegando esse item que é o Cinema Roll Clown Backpack. Pra tá ganhando o item, a gente precisa servir 5 mil clientes. Tá coletando 5 mil diamantes durante o evento. Tá ganhando o Cinema Roll, que seria o tema tá aqui da nossa loja. E adicionar o terceiro piso. Vamos então começar pela parte de atender as pessoas. Pra gente ajudar a atender os clientes, a gente pode tá ajudando aqui na entrada. Mandando as pessoas pra mesa que elas querem ir. Podemos tá recolhendo os pedidos dos clientes. Podemos tá também ajudando cozinhando. Pra acelerar mais ainda o processo. Ou até mesmo a gente pode ajudar servindo os clientes. Pra gente tá mudando aqui o tema do Cinema Roll. Tudo que você precisa fazer, pessoal, é tá vindo aqui na parte do Café Sim. E aqui vão aparecer todas as opções. Tá vendo? Olhem só a quantidade que tem. E o que a gente precisa colocar é esse daqui que se chama Cinema Roll. Ele custa 2.500 de diamantes. Eu tô com 700. E como a gente também vai precisar de qualquer jeito pra tá fazendo a tarefa. Eu vou dar umas dicas de como a gente conseguiu os diamantes. A primeira forma de ganhar os diamantes é abrindo esses baús que ficam espalhados pelo seu mapa. Você tem chance de ganhar alguns diamantes abrindo eles. Por exemplo, agora eu ganhei 19 diamantes. Outra forma de você tá ganhando é clicando no Free Collection. E aqui a cada tempo que passa você consegue tá ganhando um deles. No caso, olha, eu ganhei já essas moedas, essas outras moedas. E daqui 3 minutos eu vou ganhar diamantes. E aqui você pode ganhar até 150 diamantes. Então já ajuda acelerando o seu processo. E também, pessoal, a gente tem a parte das tarefinhas nessa parte daqui. Que toda vez que a gente conclui uma task, a gente pode ganhar aqui os diamantes. E por fim, a gente tem aqui, pessoal, os minigames. Que os minigames que você for fazendo, você pode trocar os pontos do jogo por diamantes. E aí se eu conseguir 20, eu consigo tá pegando esses diamantes. E isso vale pra outros jogos. Como por exemplo, esse daqui. Ou até mesmo esses outros daqui. Temos todos esses 4 jogos disponíveis pra gente tá jogando aqui no mapa. E pra tá adicionando o terceiro piso que eu já tenho, pessoal. Você vai vendo esse botãozinho verde. E vai clicar pra tá adicionando o terceiro piso bem aqui. Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine. Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa. A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries. E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos pra você assistir. O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lá. E vai varir o Yossine. O link vai tá no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. O próximo se chama Beat Galaxy. Esse jogo daqui. Aqui, pessoal, clicando no Limited GC, a gente consegue ver os itens. O primeiro que é esse daqui. Você precisa tá conseguindo ao total de 1500 pontos pra conseguir a face. Primeiramente, o que eu recomendo é você vir no Spin Wheel, que seria aqui essa roleta. E colocar aqui na parte do Spin. Com a roleta, você tem chance de até ganhar 500 pontos, pessoal. E a cada 10 minutos, você consegue uma rodadinha nela. E a outra forma de ganhar pontos é clicando na parte do Play. Então você vai ter que escolher uma música pra tá dançando. Pra iniciar, pessoal, você pode estar usando a Make Me Your Misses. Mas caso você já tenha desbloqueado o level 10, usa a Like Magic, que ela é bem facinho. Vamos estar colocando ela no maior level, que seria o 15% de Score. Depois é só clicar em Play. Basicamente, pessoal, você precisa ficar andando de um lado pro outro e tentar coletar aqui essas notas musicais. Quanto mais notas musicais você coletar, mais você vai conseguir pontos, tá bom? E aí assim você também consegue a pontuação necessária. Prontinho, assim que finalizar, você vai conseguir ver quantos pontos você conseguiu, pessoal. E bom, pessoal, ainda nesse mapa você consegue esse outro item. Pra tá pegando ele, você precisa encontrar essas letras e tá conseguindo pegar essa quantidade de pontos, ok? Mas pra esse item eu vou estar deixando aqui, pessoal, um cardzinho com o vídeo onde eu ensino a pegar ele, tá bom? E olhem só que gracinha que fica os stickers, gente. Lembra muito os stickers da Olivia Rodrigo. O jogo é o Tap4UGC, esse daqui. Pra ganhar os detalhes desse mapa, é muito simples. Tudo que você vai fazer é ficar clicando na tela. Assim, pessoal, nesse botãozinho aqui, ó. Você vai começar a clicar e vai começar a subir essa pontuação. Significa que você já tá conseguindo subir, ó. Tá vendo que ali minha moedinha tá subindo? E bom, pessoal, vamos tá conferindo os itens. Clicando na parte do GC. Aqui você consegue ver todos os itens que são disponíveis. Temos mochilinhas, cabelos e alguns acessórios. E aí é só você ver a quantidade de moedas que você precisa. Ficar clicando na tela. E obviamente, o que eu recomendo pra vocês, pessoal, é você tá usando um autoclique. Que vai acelerar bastante o seu processo, tá? E aqui tá a parte dos códigos. Vamos tá testando alguns códigos. O primeiro que se chama Backpack. Vamos ver se ele ainda tá funcionando. Funcionou, pessoal. Você ganha 500 moedas. O próximo se chama Sword, com S maiúsculo. Vamos ver se ele tá funcionando. Também funcionou. O próximo se chama Curly, com C maiúsculo. Tem que escrever igualzinho, eu tô escrevendo aqui. Esse também funcionou. O próximo se chama Antletters. Eu não sei como pronunciar, mas é assim que se escreve. Conseguimos aqui mais 500. O próximo se chama Crown, que também dá 500. Vamos ver se ele tá funcionando. Também está. O próximo se chama Hair. Vamos ver se ele tá funcionando. Sim, ele dá 750. O próximo é o T-Y-S-M. Do jeitinho que eu escrevi aqui, tudo maiúsculo. Ele também tá funcionando e dá 500. E por fim, o código 10K. Vamos ver se ele tá funcionando. Não, esse daqui é o único que não tá funcionando. Mas sério, gente, eu já ganhei quase mais de 4 mil moedinhas só fazendo isso. Sério, gente, isso é muito simples. Então usa esses códigos antes que eles acabem. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo até o próximo vídeo. E tchau, tchau.